Música Bom galera do MMO Canex TV, eu estou aqui no Hotel Windsor, no Leme, com o Shed Mendes, Cristiano Marcelo, uma entrevista exclusiva para vocês. Shed, o que você acha de estar lutando pela segunda vez no Brasil? Como você acha de estar lutando pela segunda vez no Brasil? Eu me sinto bem, eu estava muito emocionado de lutar nos Estados Unidos, em frente de todos os meus amigos e família. Eu lutei pela primeira vez no Brasil, é difícil porque é muito caro para chegar aqui, então eu não vou ter muitos amigos e família que possam dar para sair. Então, é um tipo de setembro. Meu parceiro, TJ Dillashaw, chegou a lutar perto de casa, e foi incrível para todos nós estarmos lá. Ele foi lá, todos os amigos e família e todo mundo estava lá quando ele ganhou o belt. Então, eu estava muito emocionado para isso ser o mesmo para mim, mas, você sabe, é o que é. Eu não me importo se isso é o mundo, eu vou chegar no octagonal, eu vou abrir o cair, e vou abrir o cair de jose alto. Então, esse é o meu tempo, man. Eu esperava para esse momento meu todo o meu tempo. Você sabe, a primeira vez que nós lutamos, eu era praticamente um bebê. Eu tive duas lutas no UFC, e eu me senti como eu estava batendo até que eu estava caindo. E, você sabe, eu tenho melhorado muito como um fighter. E, você sabe, tem muita coisa que eu fiz. Eu fiz um erro que eu fiz naquela pele, eu vi, estudiado, eu treinado, eu treinado, você sabe, é um erro que não aconteceu novamente. E, você sabe, o que eu sou hoje, o que eu sou hoje, vai dar um joelinho mais problemas do que eu fiz antes que eu fiz o primeiro que eu fiz. Então, eu estou ansioso para chegar aqui em 25 de julho, a luta em frente ao rio de novo. Eu sei que eu não vou ter muitas pessoas ao meu lado, mas é o que é. Eu sei que eu tenho muitos amigos e família, e pessoas que me amam de volta, que vão estar assistindo. Então, essa é a motivação que eu preciso. Quem? Quem está assistindo? Nós! Você tem 16 vitórias e uma derrota, e justamente a derrota para o Zé Aldo. Isso te incomoda um pouco? Isso me incomoda, eu não gosto de perder em qualquer coisa, então, isso é uma grande rival entre Nova União e o Team Alpha Mel. O Aldo está me batendo e ele está batendo em favor, então é uma recompensa. Então, isso é uma grande rival entre Nova União e o Team Alpha Mel. Na primeira luta, o Zé Aldo não tomou nem conhecimento do Barão. E depois dessa luta, criou meio que uma espécie de rivalidade entre a Alpha Mel e Nova União. Você acha que isso verdadeiramente é uma rivalidade, ou isso é uma jogada de marketing para poder esquentar o evento? Como você disse, hoje eu vou lutar contra o Barão novamente. E eu tenho muita animosidade entre os dois clubes. Todo mundo diz que são os melhores clubes do mundo, para os jogadores light. Então, o que você acha sobre toda essa situação? É só para o marketing ou realmente tem animosidade entre eles? Eu acho que há um real animosidade entre os dois clubes. Eu acho que há muita coisa que é um esporte, então nós mantemos isso civil. Mas eles falam muito, nós falamos muito. Nós estamos lá no topo, eles estão lá no topo. Então, vai ter um monte de cabeça. Vamos continuar a continuar a lutar nos finais e para o belt. É sempre vai fazer divertido para os fãs ver grandes guerras. Especialmente, gente como TJ Dillashaw, me e Aldo. Eu acho que vai ser divertido para os fãs ver. Mas vamos lá na sala. Eu vou colocar meu anjo do país. Eu vou colocar o desenvolvimento. Eu vou colocar o desenvolvimento que é terrível. Eu vou colocar o desenvolvimento que é terrível. Vocês hoje têm uma ligação com o Cristiano Marcelo, o CM System, aqui no Brasil. E como é que surgiu essa amizade? Porque o Cristiano sempre está no corne, às vezes, de atleta da Alfa Meia, quando o UFC tem algum atleta aqui no Brasil. Como é que aconteceu essa amizade entre Cristiano Marcelo, Uriah Faber, Shad Mendes e Alfa Meia? Os fãs brasileiros, muitas vezes, veem eu com vocês e o relacionamento que eu tenho com vocês, vocês têm comigo, com o meu gym, e, às vezes, eu vou com vocês, como você começou isso e como vocês se sentem sobre isso? É ótimo, nós tivemos de conversar com esse cara no show Ultimate Fighter, e, às vezes, eu conheci ele, e, às vezes, construí uma grande relação com esse cara, e, às vezes, ele está aqui, nos ajudando, como agora, e nós estamos sempre tentando ajudar ele de qualquer forma que possamos. Então, em relação ao que eu estou considerando, ele é parte da família, e, às vezes, ele está sempre bem-vindo. Shad, muito obrigada, boa sorte, mano. Obrigado. Boa sorte. Ele entendeu a igreja. Eu deixei. E, às vezes, ele está sempre bem-vindo. E, às vezes, ele está sempre bem-vindo. E, às vezes, ele está sempre bem-vindo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hey guys, Chad Mendes here and you're watching MMA Connection TV. É isso que sua conta de telefone faz com você? Faça como o Ronaldo e tenha já seu Claro Fixo. Com apenas R$19,90 por mês, você fala ilimitado de fixo para fixo na sua cidade. Ligue 44421 e peça o seu Claro Fixo. O barato mais ilimitado para a sua família. A nossa equipe esteve aqui no Maracanã no tempo do futebol e veio cobrir os bastidores do Media Day, que é a divulgação da luta entre Aldo e Chad Mendes, que vai acontecer dia 25 de outubro no Maracanãzinho. Júnior, o que aconteceu? Foi porque ele chegou muito perto de ti? Ele falou alguma coisa para ti no ouvido? Não, falou. Isso faz parte. A gente já vem se falando, não só agora. Agora que vocês estão vendo, mas já trocamos papo em outras ocasiões. Então faz parte. Isso aí faz parte. A gente quer sempre o melhor. A ideia falou que agora está entendendo um pouco mais essas trocas de provocações, que vocês estão aceitando um pouco mais isso. Como é que vai ser medo aqui desse tipo? Ah, tranquilo. Isso faz parte. Eu acho que a gente chega numa fase que a gente procura também mostrar o outro lado. Acho que sempre todo mundo vê o Aldo, um cara muito tranquilo. Acho que a gente tem que dar uma mudada também, dar uma renovada. Isso faz parte. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Espero que vocês tenham gostado. Se você quer enviar alguma sugestão para o nosso programa. Mande um e-mail para mmaconexiontv.com Curtam também o nosso site www.mmaconexiontv.com e a nossa página no Facebook. Até a próxima.